Akuma no Mi, eu ouvi dizer que são encarnações do demônio do mar. Se você comer uma, você vai ganhar uma habilidade pra lá de especial. Mas não vai mais poder nadar, porque o mar vai te odiar. Mas escute bem, as habilidades concedidas tem um estágio totalmente diferente pra elas. E é chamado despertar. Muito raramente uma habilidade desperta e começa a afetar outras coisas que não somente o corpo do seu usuário. O despertar das Akuma no Mi, apesar de simples na sua concepção, gera confusão na mente dos fãs. Todos os usuários que despertam vão ter o mesmo efeito ou cada fruta é singular quando atinge o seu máximo domínio. Pra entender isso, precisamos ver todas as frutas já despertas na série e os seus usuários que possivelmente já possuem esse poder. E você talvez não notou. Quer saber tudo sobre o despertar das Akumas no Mi? Então se lê que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo sobre o despertar das Akuma no Mi. Eu já fiz um vídeo disso há muito tempo atrás e eu queria colocar mais alguns pontos. É sempre bom revisitar, afinal ficamos muito no ponto teórico. Sabemos muito pouco sobre o despertar. Vimos pouquíssimos personagens confirmados e um tanto quanto de outros personagens que parecem ter seus poderes já despertos. Como vai ser o do Luffy? Como seria o do Bug? Estas são as grandes questões que nascem na mente dos fãs. Espero que vocês se divirtam. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se quiser um galera, deixa um like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre o despertar das Akuma no Mi. Então, assim como o Haki, o despertar das Akuma no Mi está presente, sim, desde o início da série The One Piece. Antes mesmo do Time Skip. Onde temos um vislumbre desse poder. Eu já fiz um vídeo sobre o despertar. Mas, como eu disse, eu sempre revisito as informações pra ver se precisam ser atualizadas. E pra ser sincero, eu não sou o defensor ferrinho de qualquer teoria. Então, eu queria colocar aqui sim outro ponto de vista pra vocês. Eu sempre bati na tecla de que como o Luffy não produz borracha, o seu despertar seria diferente do que já vimos. Talvez uma nova composição para a sua própria borracha corporal. Doflamingo e Katakuri podem produzir os seus elementos e por isso conseguiram alterar o ambiente. Mas eu comecei a observar que ultimamente Oda vem trazendo à tona o mais simples do que o mais complexo. Convenhamos que todos os despertares que já vimos dentro da série foram iguais. E Luffy fazer algo diferente do que alterar o ambiente seria legal. Sim, mas geraria dúvidas. Como quando você, por exemplo, para pra pensar em como seria o despertar de Buggy, o Rei dos Piratas e um futuro próximo. Que, por exemplo, também só altera o seu corpo assim como o Luffy. As paramécias são complexas. E pra vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Doflamingo disse que em casos raros, alguns poderes podem despertar e afetar objetos e o ambiente além do seu usuário. Pode ser inteiramente impossível que nem todos os frutos do tipo Paramécia tenham uma forma de despertar por conta desta fala. Ou que nem todos sigam a risca esta linha de alterar o ambiente. Mas até agora vimos 5 Zoans despertos e todos eram iguais. Perda de sanidade e aumento de resistência que beirava ali a sua imortalidade. Vimos duas Paramécias despertas e elas também funcionaram da mesma maneira. Afetando o ambiente do seu usuário. Luffy pode não ser um produtor do seu material corporal. E deixa aqui até mesmo um adendo que gera dúvida nas pessoas. É por isso que Luffy quando cai na água. Como lá em Arlong Park, por exemplo, quando ele estava dentro da piscina. Ele ainda esticava o seu pescoço. Ele não precisa ativar o seu fruto pra virar borracha. Ele já é a própria borracha e a água não anula os poderes, ok? Mas enfim, seu poder ainda é muito semelhante ao de Katakuri na maneira como altera a propriedade do seu corpo. Se Luffy tivesse um despertar, o efeito também poderia se estender simplesmente além do seu corpo. E daria as suas propriedades bem semelhantes a borracha circundando todo o seu ambiente. O grande problema é como isto ajudaria em batalha. Talvez, quem sabe, criando braços revestidos de terceira ou quarta engrenagem em qualquer edifício que estivesse em volta da batalha. Mas esta é a minha grande dúvida quanto ao despertar do Luffy. Seria igual ao que já vimos e sabemos que o Oda gosta de surpreender os fãs com novidades não esperadas. Mas enfim, o que sabemos despertar até agora é que para os poderes do tipo Paramécia, sim. O despertar permite ao usuário alterar a paisagem e o ambiente ao seu redor para combinar as propriedades que a sua fruta gera. E com isso fica bem simples de manipular ou deformar toda a paisagem através da sua simples força de vontade. Um adendo aqui galera, despertar não concede poderes diferentes, apenas amplifica o que a fruta já faz, ok? A principal diferença entre os efeitos do despertar e de frutas que já foram usadas para alterar ambientes, como por exemplo a Sukesukinomi, a fruta da invisibilidade, que pode tornar aliados ou mesmo navios invisíveis, é que esta fruta, por exemplo, da invisibilidade requer contato físico direto para conseguir transformar a paisagem ou o aliado. Com o despertar, o usuário aparentemente pode manipular o ambiente sem qualquer contato físico. E com isso, temos três categorias dentro da série. Usuários confirmados, usuários quase confirmados e usuários potencialmente despertos. Os quase confirmados e os potencialmente despertos é por conta de realmente não serem confirmados dentro da série, mas analisando o que já sabemos dos frutos, fica bem simples de deduzir. Começando com os personagens que já foram confirmados terem o despertar pelas próprias palavras existentes na série, começando com o Doflamengo que comeu a Ito o Ito no Mi, que lhe concede a capacidade de criar e manipular fios. Como um controlador de marionetes, se ele quiser simplesmente manipular pessoas como fantoches, ou quem sabe dividir os seus alvos ao meio, ele consegue fazer isso facilmente. As cordas ou os fios são extremamente finos e algumas podem até mesmo se tornar invisíveis e perigosas, tornando quase impossível perceber ou mesmo evitá-las. De Marineford até o fim do arco de Dressrosa, Doth nos mostrou um domínio absurdo na sua fruta. Ele pode até mesmo voar, prendendo seus fios nas nuvens, ou mesmo lutar sentado apenas movendo a ponta dos seus dedos. A sua criatividade e o seu domínio são tão avançados que ele, sim, foi capaz de despertar os poderes da sua Kumano Mi, sendo capaz de transformar todos os seus arredores em fios. Solo e construções viram armas que podem ser controladas por ele. Temos também confirmadas 5 bestas carcereiras que são os primeiros usuários que encontramos como sendo confirmadíssimos tendo uma Kumano Mi desperta. Lá em Peudal, Crocodile nos disse isso, embora na época não tínhamos qualquer ideia do que isso significasse, ou se precisássemos considerar o que ele disse ali, muitos descartaram ou esqueceram essa passagem. Parece que esses despertares das nuvens estão em constante estado animalesco, são muito fortes e incrivelmente duráveis, sua resistência beira à imortalidade. Eu acho curioso que o despertar aqui é igual para todos, o que pode indicar que o animal da fruta tome o controle da mente do usuário, e por isso eles percam o controle daquela forma. A verdadeira besta interior acaba entrando em conflito, colocando quem usar esse poder nesse modo animalesco e poderoso. Já com o Katakuri, confirmadíssimo, desperto, que comeu a Mochi Mochi no Mi, que é uma fruta especial do tipo paramécia, que permite criar e controlar e até mesmo se transformar em Mochi. A vontade para quem não sabe o que é Mochi, é um bolinho feito de arroz glutinoso, que é bem tradicional lá no Japão. O Mochi de Katakuri é extremamente espesso e grudento, permitindo que ele prenda até mesmo inimigos extremamente poderosos, como o próprio Luffy, embora acaba perdendo a sua eficácia se for exposto à umidade. A fruta permite que Katakuri até mesmo evite ataques físicos, aparentemente como se ele fosse um usuário de uma logia, embora em vez dos ataques simplesmente atravessarem o seu corpo, uma intangibilidade, ele usa o seu haki de observação superior para prever onde ele será atingido, e com isso ele muda a forma do seu corpo em Mochi e Maliavo, de acordo com o que precisa fazer e se esquivar facilmente. Ele frequentemente usa estas habilidades no combate corpo a corpo, brotando vários tentáculos de Mochi, vários punhos, várias pernas, é absurdo esta fruta. E sim, Katakuri também despertou os seus poderes e faz praticamente o mesmo que Doflamingo faz, mas adicionou uma camada a mais aqui, ele pode criar um Mochi em qualquer lugar, mesmo no ar, e talvez seja um potencial do seu fruto raro misturado com o seu despertar, ou quem sabe um nível acima aí. Quem diria que um bolinho teria um poder tão absurdo assim? Quase confirmados terem despertado as suas habilidades, começando com Pell. Sim, ele mesmo. Quem se lembra do Pell? Você já se perguntou como o Pell sobreviveu a bomba que supostamente mataria todos na capital de Arabasta, e como ele sobreviveu a uma explosão daquelas a queima-roupa. Pode ser a vontade dos P, uma piada entre os fãs, onde todos os personagens que iniciam com a letra P nunca morrem. Mas tirando estas brincadeiras e buscando fatos dentro da trama, podemos ligar ao fato de que Zoans Despertos tem um poder defensivo pra lá de absurdo, se recuperando rapidamente de danos, mesmo os mais massivos. Mais um personagem que podemos colocar é o Okiji. As Loguias são as únicas frutas que ainda não temos um personagem confirmado, e não sabemos se funciona exatamente como as Paramécias no seu despertar, ou se tem algum power-up a mais. Os fatos curiosos que já vimos desses poderes foi com a Okiji, que devido a sua incrível, longa e intensa batalha contra a Kainu, transformou metade da ilha de Punk Hazard em uma terra devastada de gelo. A região está completamente coberta de gelo e neve. A única possibilidade de isso não indicar o despertar, é que o poder do Okiji era tão intenso, que junto com a Kainu acabaram basicamente atrapalhando todo o clima da ilha, e transformando Punk Hazard no que já vimos. E se temos gelo, temos lava. Sakazuki, que igual ao Okiji, transformou a outra parte de Punk Hazard em uma terra de chamas cheia de lava e erupções. Talvez as Loguias possam alterar permanentemente o ambiente, e convenhamos que isso é um poder pra lá de absurdo, porque ilhas inteiras podem ser devastadas. Mas, quando falamos em Loguias, despertas, nossa maior fonte de conhecimento é o quase confirmado Crocodile, ou a mãe do Luffy para os mães íntimas, que comeu a Suna Suna no Mi, permitindo que ele se tornasse, gerasse e manipulasse a areia. Ele dominou a habilidade do seu fruto ao ponto da perfeição, e pode se transformar em areia mesmo reflexivamente se for atacado. Isso se tornou bem óbvio depois que o próprio Doflamingo cortou a sua cabeça, enquanto Crocodile estava distraído lá em Marineford. Já em uma área com desertos, seus poderes o tornam praticamente invencíveis. Crocodile tem a capacidade de criar enormes tempestades de areia, criar várias armas com lâminas e mesmo criar areia movidiça. Ele pode simplesmente sugar a umidade de qualquer objeto vivo ou não, tocando com sua mão. Esta habilidade permite que ele basicamente destrua completamente o ambiente, matando e macerando quaisquer substâncias biológicas por desidratação. E o próprio Crocodile disse que alcançou a perfeição da sua Akuma no Mi, o que basicamente significa que sim, ele despertou o seu fruto. Foi ele que nos contou sobre o despertar pela primeira vez, ele conhece como isto funciona. Talvez o grande efeito do seu despertar também foi o fato de impedir de chover lá em Arabasta. Crocodile é quase com certeza desperto. Veja a diferença entre Crocodile e Caribou, por exemplo. Ambos têm frutos muito semelhantes, mas Crocodile virou todo o ambiente de Arabasta de cabeça para baixo, enquanto Caribou pode, sei lá, segurar uma arma no seu estômago. Já os personagens em potencial despertos é o que nos deram dicas e entre alguns pontos do que já conhecemos do despertar, deixa a observação aqui que quase com certeza a maioria dos grandes figurões, os grandes nomes do novo mundo dos piratas provavelmente é desperta, principalmente as Zoans ancestrais e os almirantes, obviamente. Portanto, ele estaria aqui apenas as que têm alguns talentos que podem sugerir o despertar, começando por Tony Tony Chopper, muito subestimado, o seu Monster Point é interessante. Enquanto ele estava nesse estado, Chopper perdia a sua consciência ainda mais do que as bestas carcereiras. E após o Time Skip, agora ele é capaz de permanecer completamente no controle de sua forma por 3 minutos. Esse modo concede a ele um incrível aumento de força e durabilidade. Sabemos que as Rumble Balls afetam as transformações do seu fruto, por isso é bem provável que ele tenha conseguido despertar de forma artificial quando comeu 3 Rumble Balls antes do Time Skip, e que agora ele só precisa de uma, o que faz muito sentido considerando que ele é um dos principais usuários de fruta em termos de controle. O único Zoan que tem mais de 3 transformações na série, mesmo sem a Rumble Balls, pelo menos por enquanto. Bom, as semelhanças da Monster Point com as bestas carcereiras são quase um spoiler. Reforçam bem isso e me vem muito à mente o que aconteceria se Chopper, já na sua forma de Monster Point, comesse 3 Rumble Balls agora. Possivelmente ele será a Zoan mais forte de One Piece, afinal as Zoans são classificadas de modo muito parecido com a cadeia alimentar e querendo ou não, no topo dela está o humano, não subestimem o Chopper. Cesar Clow, sim, o odiado cientista causador de tantos males e problemas, não é tão poderoso, mas ainda assim é muito perigoso. E ele demonstrou manipular gás remotamente, muito semelhante ao que Katakuri faz. Ele também pode transformar e controlar vários tipos de gases. É possível que ele tenha conseguido alcançar o despertar de maneira muito semelhante ao de Chopper através do seu conhecimento científico e não necessariamente por conta de treinamento. Outro personagem que eu vou colocar aqui até para os teoristas de plantão é Enel que pode nos mostrar uma outra linha para o despertar da Logia quando vemos a sua forma final de iluminação. Pode ser o seu despertar. Não vimos nada parecido até agora na série. E o fato de Enel se transformar praticamente no deus do relâmpago, a forma que Enel atinge nos faz lembrar muito o Buda do Sengoku. Então quem garante que o despertar de uma Logia não transforme seu usuário literalmente no deus daquele elemento. Eu queria ver como seria o Smoker nessa forma. Mas enfim, claro também na sequência temos Magilan ou Magalhães também para os mais íntimos que comeu a Dokudokunumi. Uma das paramécias que para mim são das mais roubadas da série que permite gerar e manipular venenos. Sua técnica mais infame é um dragão de três cabeças conhecido como Hydra. E esse ataque é composto de veneno líquido corrosivo que causa paralisia nervosa, letal e derrete as suas vítimas ao mesmo tempo. O ataque final de Magalhães é o Venom Demon que parece uma fera demoníaca gigantesca. Onde Magilan declarou que o veneno usado nesse poder é muito mais poderoso, o suficiente para destruir a própria prisão de Impeldal. O veneno não é apenas mais letal e cáustico do que a Hydra mas também se espalha a partir de qualquer superfície em que toca literalmente infectando tudo, inclusive rocha. Considerando o que já sabemos sobre o despertar das paramécias e o que vimos Magalhães fazer com seu poder é bem possível que ele também tenha despertado seu fruto quase que certamente. Deixo aqui também mais dois personagens curiosos que entram no campo do despertar mas que não necessariamente tenham o fruto ligado aos fatos que vimos. O primeiro, óbvio, Bom Kid Dragon e sua passagem icônica por Log Town com aquela ventania tempestuosa, misteriosa que caiu sobre a cidade ao mesmo ponto que pode ser sim uma forma do despertar do seu fruto pode ser apenas o seu haki misturado com o seu poder muito semelhante ao que vimos o Ace fazer quando parou de nevar ele infundiu as chamas do seu fruto ao seu haki o Ace conseguiu fazer isso, pode ser que Dragon também. E claro, Kaido que ainda não foi confirmado um usuário da comunidade mas sua dureza que beira a imortalidade e pode vir sim a ser seu despertar. Dragões já tem escamas impenetráveis assume ao fato que Kaido é como o Luffy é um cara que treinou, lutou, perdeu e ganhou certamente se tiver um fruto é desperto. Então esses são os maiores destaques dentro do que sabemos e já vimos sobre o despertar. Como eu disse, outros personagens quase com certeza tem a fruta desperta quem sabe o próprio Green Book não apareceu Fugitora, enfim todos os grandes escalões que a gente vai ver para o final da série veremos bem mais sobre o despertar. A grande curiosidade que cai é Luffy. Ele altera o ambiente ou ele cria algo diferente do seu próprio corpo? Ele não cria borracha fora ele já é a borracha e isto gera muitas dúvidas. Para efeitos de teoristas eu acho mais fácil seguir a linha básica do que foi implícito já na série porque sim, o despertar altera o ambiente resta uma logia e esta é a grande dúvida será que ela dá uma nova forma ao seu usuário ou também funciona como as paramécias? É isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo que tenha aberto a mente para novas teorias se você gostou deixa um like para eu saber fiquem ligados até os próximos vídeos valeu por assistirem e fui!